Comprou a ação de IRB pensando que ia ficar rico. E agora o que fazer? Será que você deve vender? Ou você ainda acredita que a ação vai subir? Pode ter uma desvalorização de 47%. Temos recomendação de vendar. Mas será que vale mesmo a pena vender? Vou falar sobre isso nesse vídeo. Olá, seja bem-vindo ao canal. Com vocês, Peterson Siqueira. Estou no Instagram, estou no TikTok. Se você quiser me segue lá no Instagram, tem uns conteúdos. Vou deixar link de utilidade para você na descrição desse vídeo. Corre lá se quiser investir. Temos um grupo de Telegram, gente. Um grupo exclusivo de Telegram. Vou deixar aqui embaixo também. Se você quiser participar do Telegram, eu converso com vocês por lá. Beleza? Dado então os recados iniciais, vamos falar de IRB Brasil. Ou a ação que está fazendo o povo sofrer. Mas, além de sofrer, está fazendo o povo perder dinheiro. A ação está em queda. A ação está muito ruim. Por que, gente? Por que a IRB está ruim? Por causa de fraudes em contabilidade. E aqui eu estou lendo uma matéria. Inclusive, eu procuro informação em sites aí. Porque eu preciso estar me alimentando de conteúdo para transmitir conteúdo. E aqui na Money Times eu me deparei com a seguinte matéria. Comprou a ação de IRB sonhando em ficar rico? Venda antes que caia 47%, diz o BSBB. Mas antes de continuar o vídeo, comenta aqui embaixo para mim se você tem a ação de IRB. Se você vai ficar com ela ou se você vai assumir o prejuízo e vai vender. Comenta aí para mim. Há alguns meses, parte dos investidores sentiu uma forte queda nas ações de IRB. Causada pela descoberta de irregularidades contábeis cometidas pela antiga gestão. Muita gente achou que talvez fosse uma oportunidade de entrar no ativo. Comprou o papel achando que era uma pechincha. Só que não se concretizou a valorização da ação. As cotas não subiram. O que a gente viu foi uma derrocata. A ação continuou em queda. As pessoas acharam que a resseguradora, porque IRB é uma resseguradora, iria se recuperar e a ação ia disparar. Mas não é o que a gente está vendo. Infelizmente, a ação continua em queda. Muita gente achou que IRB poderia ser uma nova Oi. Com o mercado, então, de resseguros. Mas temos má notícias para você. A reestruturação da companhia está apenas começando. O pior é que vai demorar essa reestruturação. Enquanto não tem reestruturação, enquanto as coisas não melhoram. Pessoal, ó, falando, falando de IRB. E o acionista que está na ponta da linha segurando a ação fica de calças curtas, sem saber o que fazer. Não sabe se vende, porque tem gente que comprou a ação quando estava a R$40. Aí você olha hoje aqui a ação a R$8, dá medo. Vou pedir para o editor me ajudar e colocar na tela o gráfico de IRB Brasil. E vamos dar uma olhada aí no gráfico, fazer um estudo. Estou olhando aqui no gráfico, o editor colocou aí, você está olhando comigo. Olha, em janeiro a ação estava sendo negociada a R$40, para R$7,44 no mês 3. Tentou dar uma subidinha, chegou a R$10 e caiu de novo, aí caiu para R$6. Tentou subir, chegou a R$10 de novo, aí caiu para R$5. Tentou subir de novo, chegou a R$7, caiu de novo. Então se você parar para perceber esse gráfico, está longe ainda de uma recuperação. No momento que eu gravo esse vídeo, a ação está sendo negociada a R$6,44. E não para por aí não, ainda há gente falando que a ação vai derreter. Vai derreter quer dizer que o preço vai continuar caindo, olha só. Tanto que a recomendação para as ações é de venda, então o pessoal acredita que vai continuar caindo. Além disso, o preço-alvo dos próximos 12 meses foi estipulado a R$4,60. Então o pessoal está recomendando a venda, quem fez a análise, aqui não sou eu, só estou retransmitindo a informação. Quem fez a análise de IRB falou que o preço-alvo é R$4,60. Você deve vender porque a ação que hoje custa R$6,40 vai cair para R$4,60. Isso significa que para o UBSBB o papel vai se desvalorizar 47%. Então as ações de IRB estão caindo, tentaram retomar, não conseguiu. A gestão passada estava envolvida em fraudes de contabilidade. Estão trocando a gestão, mas isso é coisa para longo prazo. E a recomendação agora é de venda com preço-alvo de R$4,60. Se você tem essas ações, comenta para mim o que você vai fazer. Você vai vender antes que chegue a R$4,60? Ou você acredita que deve voltar a subir e voltar próximo dos R$40,00? Que era onde estava um tempo atrás. O importante é você entender o mercado, entender o que está acontecendo e escolher o ativo com base na maior quantidade de informações que você tiver. Informações de preferência de fontes confiáveis, de alguém que não seja manipulado, de alguém que não seja influenciado. Comenta para mim então o que você acha de IRB Brasil e espero que esse vídeo seja útil. Se foi, compartilhe com quem você acha que deve entrar no mercado para não cair em furada, não comprar uma Oi ou uma IRB Brasil sem saber o que está acontecendo. Muita gente entrando no mercado, mas você precisa estudar, entender para depois investir. Sou o Petrisson Siqueira, vou ficando por aqui e bora ganhar dividendos.